Velho gaúcho insaciável de fazer aos mandões guerra, nestas páginas encerra por um pendor invencível seu amor incorrigível às tradições desta terra. Que beleza essa oferta do Amaro Juvenal, abrindo o poemeto campestre Antônio Chimano. Amaro é o pseudônimo do Ramiro Barcelos, autor dessa maravilha de sátira política gauchesca que apareceu lá em 1915, atacando o todopoderoso Borges de Medeiros. É importante a gente ver que a figura do gaúcho já era construída no imaginário como de um guerreiro contra os mandões, amante das tradições desta terra. Pois oito anos depois, aquele chimango, que era o Borges positivista, herdeiro político do Júlio de Castilhos, arrumava para o quinto mandato. Estava no poder, na prática, fazia 25 anos, porque foi presidente do Estado quatro vezes e na única em que não foi, fez o sucessor Carlos Barbosa. A oposição se rebelou, alegando inclusive fraude eleitoral e violência, que de fato eram comuns. E estourou, há 100 anos, a Revolução de 1923, que de alguma forma repetia o conflito bárbaro de 1893. Mais uma vez, a elite federalista representada pelos maragatos nas forças rebeldes, agora liderada por Assis Brasil, procurando romper aquele ciclo de poder e disputando a hegemonia no Rio Grande do Sul. O acordo de paz incluiu a reforma da Constituição e algumas conquistas importantes para a oposição. E o chimango? Ainda ficaria mais um mandato, entregando o poder só em 1928 para o jovem Getúlio Vargas. Legenda por Sônia Ruberti